Antônio fica cada vez mais desconfiado de que Irene está envolvida na morte do Daniel. Parece que você está querendo me acusar de alguma coisa. Eu não acusei você de nada, não ainda. Eu pedi para você falar a verdade, para você me dizer se você tem ou não alguma coisa a ver com essa avaria dos freios que acabou acidentando o carro que o Daniel estava dirigindo. É só você responder sim ou não. Hoje, terra e paixão. Tchau.